Vem aqui pô, consegui Vamos aqui galera, mais uma vez aqui Mostrando aqui o pessoal aqui Do que nós somos capazes, entende? Dessa vez agora com a caixa de enxu caboclo O enxu mais perigoso que tem aqui na região nossa Aí, mostra ela aí por favor Um pouquinho de perto aí Para o povo ver aí Isso, vai subindo aí Para o povo poder ver Um pouco do trabalho aqui da gente E cada vez mais é só isso aí, entende? Aí nós estamos coisando aqui Porque as meninas pegou e trouxeu aqui E falou, rapaz, tem um ali que você não vai conseguir tirar E eu falei com eles que eu ia, entende? Então é isso aí que eu tenho para demonstrar Fiquem aí, encosse aí por favor É isso aí que eu tenho para falar aí Porque isso aqui é da gente, entende? Que nós botar para pegar Nós pegamos mesmo e acabou Não tem defeito não Tem erro de jeito nenhum Filma aqui atrás dela aqui Vou ver que não tem Não tem erro Valeu, é isso aí mesmo Dá um cruze aí Dá um cruze dali para cá No quadrinho Regaliu a moto aqui E aí E aí